Eu acho que o que traz isso é se o cara tiver um bom desempenho no estudo dele. Porque a pessoa tá muito segura e o simulado ajuda muito, né? No caso aqui, o simulado da degrau, ele é muito bom. Bom, a gente sabe que quando você tá muito nesse nível, ritmo de estudo, você faz outros simulados. E eu comparava e vi assim, cara, o da degrau tá muito mais puxado. Não é propaganda, assim, é, pode fazer, vocês vão fazer. Quem estiver estudando já faz, e já fez, e já viu outros. E vai comprovar, vai com certeza. Eu já fiz simulado de curso aqui, que eu dei pro Brito e falei, Brito, copia e cola do teu, não mudaram nem a ordem das questões. Eu mostrei pra ele, falei aqui, ó. Tava fazendo isso aqui, comecei a olhar, falei, já vi isso em algum lugar, já fiz em algum lugar. Aí comecei a puxar lá meu simulado, aguardaram, falei, aqui, ó, igualzinho. Aí eu falei, cara, por isso que daqui é diferenciado. O pessoal vem pegar o daqui pra fazer o dos outros cursos. E aí E aí